E aí, pessoal? Hoje é dia 16 de janeiro, né? Janeiro. Hoje é dia 16 de janeiro de 2018 e nós estamos comemorando 4 anos de existência desse canal. No dia 16 de janeiro de 2014 foi que eu criei esse canal, se bem que dia 19 de janeiro foi que eu publiquei o meu primeiro vídeo. Então eu tenho duas datas aí, né? Mas enfim, em cada ano eu escolho uma, a hora é 16, a hora é 19. Mas a questão é que nós estamos comemorando 4 anos desse canal. 4 anos divulgando bons livros, apresentando pra vocês as novidades no mundo literário, apresentando pra vocês dicas de leitura, hábitos de leitura e conversando pra vocês sobre a nossa experiência e buscando incentivá-los também nesse mundo da leitura, nesse mundo da teologia, dos livros cristãos, que é coisa maravilhosa de Deus, que nós amamos demais. Então nós estamos aí comemorando, né? Na verdade, nós estamos bem em um clima assim, felizes pela data, mas ainda não, né? Vamos comemorar daqui um mês. Por quê? Porque nós estamos em viagem, nós já estaremos retornando para a nossa casa, então estaremos com o nosso ambiente, com o nosso cenário, né? Que vocês conhecem de pedra no fundo. E com nossos livros também. O que nós faremos? No dia 17 de fevereiro, então não será nem dia 16, nem dia 19. Hoje vamos procurar, esse ano vamos procurar uma data mais intermediária aí. Mas marque na sua agenda, dia 17 de fevereiro, nós teremos uma live, onde nós vamos conversar sobre como foi esse período do Jaulê, comentando um pouco sobre as nossas dificuldades, os desafios que passamos, as metas que alcançamos ou aquilo que fracassamos também, e também o que almejamos para o ano de 2018. Alguns objetivos novos, algumas metas novas, desafios novos, e o quão é importante o apoio de vocês. Também vamos comentar um pouco as metas do Apoia-se que nós criamos este ano de 2017, né? Que foi muito importante para nós. E é isso. E sem dúvida, né, vamos ter sorteio de livros, diversos sorteios, muitos sorteios. Quem acompanhou aí no ano passado viu que nós sorteamos mais de 10 livros, se não me engano, caminhamos aí por 13 ou foram 14 sorteios. Mas este ano vai ser muito mais. Eu prometo para vocês que vocês não vão se decepcionar. E eu já convido vocês a acompanhar, vocês já podem buscar concorrer ao sorteio desses livros. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode acompanhar também a gente na página no Facebook e também no perfil, em nossos perfis pessoais no Instagram, tanto o meu quanto o da Rita. Então tem três lugares aí. Além daqui no YouTube, né, que você deve se inscrever e assinar o sininho, você deve procurar em três lugares. Na nossa página, no Facebook, no meu perfil pessoal do Instagram e também o perfil do Instagram da Rita. Vou deixar tudo aqui embaixo, beleza? Não precisa nem sair. Meu Deus, onde é que está? Como eu posso me encontrar e tal? É só clicar aqui embaixo. Está facinho para você. Então é isso. Marque na sua agenda a 19 horas, né, gente? Vamos colocar as 19 horas para ser um horário legal, para a gente ter um tempo. Não fica tarde, né? Ninguém quer dormir tarde. A gente quer curtir. E queremos livros, né? Então vou sortear alguns livros para vocês. Já temos buscado apoio de alguns parceiros, de algumas editoras, de alguns grupos. Então vamos acompanhar aí. Vou deixar aqui embaixo também você acompanhando a gente. Você vai ver quem já está nos apoiando e o que você pode esperar. Então é isso, pessoal. Valeu. Vamos comemorar juntos e aguardo vocês no mês que vem. Não, em breve vai ter vídeo aí. Mas mês que vem vai ter uma live top, véi. Não, em breve vai ter vídeo aí.